Será que todo mundo tem medo de ser traído? Ou tem gente que não liga muito não, confia no taco? Vamos saber? Vamos perguntar pro pessoal? Vem cá. E aí, tem medo de ser traído? Não tenho. Medo todo mundo tem, né? Tem que ficar de olho aberto, porque senão a outra vem e pega. Tem não, porque eu não tenho ninguém pra me ser traído. Eu não. Não? Jura? Jura. E sua mulher tem medo de ser traída, você acha? Não, não. Também é muito tranquila, muito segura. Não. Não tem não. Por quê? Se eu não confiar no meu taco, quem vai confiar? Vocês têm medo de serem traídos? Que pergunta, hein? Eu não tenho não. É. Tenho não. Mas por via das dúvidas, você dá uma futucadinha, confere e tal. Confira. E o maridão, tem medo de ser traído? Acho que não. Não. Medo não, né? Porque eu acho que quando há traição é porque não tem amor, né? Você não fica atrás, futucando tudo, não? Ah, eu fico. Tem que ficar sempre, né? Tem medo de ser traído? Já fui. Isso é normal, né? No dia de hoje, isso é normal. Meu Deus, é normal? Com certeza. Você acha que já aconteceu alguma vez? Já. E aí, tudo mais medo? Com certeza, fica assim. A gente fica mais desconfiada. O que você faz? Fico contendo ligado. Aí, eu não tô ligando muito mais, não. Tô deixando passar de lado agora. Fazer o quê, né? Se tem que ver o que vai acontecer, vai acontecer em qualquer lugar. Fica aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. Porque sempre tem o troco, né? E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. E aí, vai a cabeça de qualquer um que acontece com a gente. A CIDADE NO BRASIL